Hoje em Elden Ring, eu decido que acredito que já se passou tempo demais desde a nossa última visita até a Terra das Sombras, então vamos pra cá! Vamos especificamente pra cá, pras ruínas perto do templo, porque, meu, faz tanto tempo desde a última vez que eu fui aqui na base de Raul. E, quer saber, eu acredito que está no momento perfeito para utilizar um arco de runa. Pode ser um grande erro o que eu estou fazendo aqui, mas pode não ser. Bom, pra falar a verdade, eu só vou saber quando a quantidade de arcos de runa que eu tiver chegar no zero, o que acredito que vai demorar uma quantidade de tempo até realmente acontecer, mas... Enfim, vamos enfrentar essa turma. E é, simplesmente decido enfrentar uma turma inteira aqui, de uma vez desses inimigos. Quer saber? Tá funcionando muito bem, como vocês podem perceber. Oh, esse R2 é incrível. Esse R2 é realmente incrível. Eu acho que não valeu a pena eu lutar contra aquela turma, mas isso serve como uma demonstração que as armas que eu estou utilizando aqui são viáveis para os meus propósitos no momento. Mas é, tenha cuidado com aqueles caras e não simplesmente acredite que você vai passar de boa e vai dar tudo certo no fim das contas. Ah, isso aqui é a madura pena preta dos pássaros. Meh. Não é o que eu quero. O que eu quero... Oh! Cintilação? Ok, cintilação ali definitivamente é mais próximo do que eu quero. Olha, tem tantos desses insetos aqui que chega a ser... Oh, Cristo! Extremamente absurdo, como vocês podem perceber. Ok. Ah, quer saber? Eu acho que não posso exatamente me recuperar aqui. Então, ao invés de tentar me recuperar, eu vou simplesmente... Ok, quer saber? Sai fora, você! Deixa eu acabar contigo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Uau! Isso vira um desastre tão rápido se você não tiver cuidado. Eu pensei que eu tivesse tomado cuidado ali, mas não. Você basicamente tem que tratar isso aqui como se fosse... Ah, sabe em oni? Quando você está tentando evitar coruja... Yeah, basicamente isso. Basicamente, é isso que você tem que fazer aqui. Caso contrário, você vai levar uma surra. E o resultado vai ser bem feliz Especialmente considerando que eles adoram ficar girando em volta de você O que é extremamente inconveniente Mas ok, a gente rola E a gente... ok Rolei um pouquinho tarde, mas O importante é que serviu E serviu E serviu Oh, isso é um overkill completamente desnecessário, mas tudo bem Propósito, não estou muito preocupado com a... Mas, hein? Oh, olá, pássaro Oh, essas armas são meio que perfeitas para acabar com aqueles pássaros, a propósito O alcance é completamente terrível Mas, no fim das contas, acaba não importando muito Simplesmente por causa do fato de você poder atacar rápido Olá, escaravelho Ei Em cima de uma pequena porção A flor venenosa brota duas vezes Ok Essa cinza de guerra Que eu acabei de obter ali É realmente interessante Porque é algo que torna Armas venenosas viáveis Se bem que eu acho que elas só valem para punhos Ou... Pra falar a verdade Eu não sei Eu realmente não tenho certeza A propósito Qual é a desse camarada aqui? Vamos ver Oh, oh Defende Eu ia contra-atacar, mas acabei não contra-atacando Defende, defende Pimba É tão fácil você atordoar esses caras Incrível Pera aí, eu tô com o talismã de segura com as suas mãos Por que que eu tô com isso aqui? Isso literalmente é inútil pra essa arma Não tem validade nenhuma Então eu vou colocar o talismã de espada curva E provavelmente tem algum outro Que seria bom de se utilizar aqui Em substituição a ele Mas... Isso é pra eu ver depois Mas enfim Eu sabia que a gente encontraria uma graça logo logo aqui E estamos chegando perto do rio dos escorpiões Bom, pra falar a verdade Nós não estamos chegando perto do rio dos escorpiões Estamos no rio dos escorpiões Olha só Ele aqui embaixo É onde a gente já estava aqui É bem raso pra ser chamado de rio Mas é rio de uma maneira ou de outra E tem essa porção aqui bem grande do mapa Essa porção bem grande do mapa É uma parte importante Porque tem o chefe E tem ursos Diversos ursos Você poderia inclusive Chamar um desses ursos De o chefe Ao qual eu estava me referindo Chefe que naturalmente Sendo um urso gigante É realmente complicado De se enfrentar Portanto eu não tenho muita confiança Sobre como isso aqui vai funcionar Eu vou simplesmente me aproximar cuidadosamente É ele ali Não Eu acredito que não Quer saber? Eu vou simplesmente Seguir lentamente aqui Coletando esses itens Esses itens Não são bons itens E eu Deixei Os ursos bravos Exatamente Algo que você Nunca Quer aqui nesse jogo Olha eu esqueci O jogo Põe até inclusive Ali está ele Ali está ele Se Ele tem uma juba vermelha Naturalmente Significa Que Ele é osso duro De ruer Mas Olha Sabe quem tem Uma juba vermelha Aqui também Nesse exato momento Eu Portanto Eu espero que Eu Seja O osso duro De ruer Dessa vez Ok Vamos Chegar isso E Ok Vamos lá Olá Ursão Como vai você? Ai O que você vai fazer? Bimba Contra-ataque Ei Ou Contra-ataque Ou Não foi o contra-ataque Mas tudo bem Olha qual é Ok Maravilha Dá um saltão Isso está indo bem Isso está indo maravilhosamente bem O dano que eu estou causando É sério Ok Rola Oh Isso aqui Isso aqui tem cara de uma boa vingança Levando em consideração A surra que esse inimigo Me causou no passado Eu esqueci que ele fazia aquilo Mas tudo bem Deixa o subscente beber aqui Rola Oh Eu tinha esquecido completamente desse ataque Aquele ataque que é basicamente um rugido de Monster Hunter O que é meio hilário Ok Ah Droga Ah Oh O alcance alto Aquilo alcança atrás dele Ok Eu deveria ter saltado ali Deveria ter saltado Não saltar foi um erro Mas tudo bem Oh Olha só E com isso O galé Urso vermelho Basicamente Já era E acabou sendo moleza Eu não acredito Que eu simplesmente acabei derrotando ele com tanta facilidade Esse chefe Não é brincadeira Ele me deu uma surra Da primeira vez que eu joguei Elden Ring Mas simplesmente casualmente acabei com ele aqui Ups Não estava preparado Para isso Mas E eu não me lembro se Nessa parte mais vazia Ok Tem um livro de receitas do Jarrista Superior Deixa pra lá Eu estava em dúvida sobre Se tinha alguma coisa Muito útil De se conseguir Tinha Tinha um livro de receitas Livro de receitas Que inclusive Nos dá Pote fétilo pesado Que eu acho que não é exatamente a coisa mais útil de se utilizar Mas E aqui em cima a gente só vai encontrar Ursos e ursos e mais ursos Não é? Eu estou começando a achar que sim E levando isso em consideração Deixa eu simplesmente tentar acabar com esses escorpiões Ó Qual é? Aranha aqui Que felizmente são bem fracos Fracos o suficiente Para Oh Para acabar com eles Ser bem relativamente fácil Ahn Ok Erro completamente Acerto completamente E é tranquilo Ok Ótimo Isso aqui é um ritmo bom Melhor ainda Se eu nem der muita chance Deles Ok Eu não estou dando muita chance Deles fazerem alguma coisa Ok Perfeito Perfeito Pera um momento Eu não tenho um capacete mais pesado aqui Que eu posso utilizar aqui Yeah Yeah Deixa só pra gente utilizar isso aqui Que é melhor E Ahn Isso aqui Que é melhor Ok Por que eu não estava utilizando armamento mais pesado aqui Eu não sei Por armamento eu quero dizer armadura O que é Sei lá O oposto de armamento Mas vamos Deixar isso de lado aqui Porque não realmente importa As coisas estão indo bem As coisas estão indo extremamente bem Pra falar a verdade Eu acho que ao invés disso aqui Eu deveria colocar outra coisa Mas o que? O que imediatamente seria extremamente útil? Bom Defesa extra Eu sei que seria imediatamente extremamente útil Mas Sei lá Algo que melhore ataques carregados Bom Sei que eu Já tenho isso aqui Mas Icone de Radagon Não Isso é mais Cetiz Icone de Godfrey Parece que poderia ser útil Mas na prática Não acaba sendo E ah Pra falar a verdade Não Não tem muita coisa Útil aqui em termos de talismã Pra mim Peraí Pra falar Hermorragia ou podridão Nas proximidades Aumenta o poder de ataque Ok Eu sei exatamente o que utilizar aqui Considerando Ou eu honestamente Deveria estar utilizando a máscara Do Vare Pra conseguir mais dano extra Mas eu acho que isso não é Completamente necessário aqui Eu não tenho certeza Quero saber Simplesmente acabar contigo Então contigo Peraí Eu nem cheguei a prestar atenção Sobre a quantidade Hã Ó qual é De dano De runas Que esses caras dão 1629 Ok Tchau 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 Não interessa Não quero saber Tenho raiva de quem sabe Eu acho que Aquelas arenhas escorpião Dão Um item importante Pra você Conseguir proteção E etc E etc Como eu disse Não tô interessado Não quero saber Deixa a gente Polar Claro que eu não estava nem vendo Eu não vou me preocupar com isso Não vale a pena Ok Agora Aqui em cima Eu sinto Que seria um bom lugar Pra se colocar um fragmento De um brárvore Mas não tem nada ali Simplesmente Absolutamente nada Não é verdade Tem um cara Ali Fantasma Deprimidão Que Dispara um pouquinho De História Ali pra gente E eu não estou agindo Corretamente Sobre isso E eu ainda Eu me esqueci Completamente Daquela catacumba Meu Vou ter que Encerrar o episódio Naquela catacumba Lá nas montanhas Senão Vou me esquecer De novo E é possível Que eu termine o jogo Sem fazer aquilo Ou sei lá Marinha de Tíbia Uma Uma dessas coisas Que existe ali Enfim Investir No quê? Quer saber? Eu acho que eu já Investi o suficiente Em fortitude Inteligência Dois níveis Realmente vale a pena Eu continuar investindo aqui Colocar um pouquinho Em pé Pra poder utilizar Voto dourado Peraí Não tem algo Super bom Que eu possa Não Eu não vou Eu vou continuar investindo aqui Pelo menos Pra aumentar Acúmulo de hemorragia Com as armas Hemorrágicas Que eu tenho aqui Ok Vamos com calma Ao propósito Novo tipo de estátua Essa estátua Tem uma boca gigante É basicamente Um canhão Canhão Que inclusive Pode Acabar Te explodindo Com facilidade Oh São essas Catacumbas Tem um caminho Ali na esquerda Ok É você Dá pra Não tenho Muitos potes Aqui Peraí Ok Então Vou fazer E Venha pra cá Por favor Ok Tá ótimo E agora Vou correndo Pra esquerda Rapidão Porque Tá vendo Aquela estátua De basilisco Pois é Aquela estátua De basilisco É algo Que dá Muita raiva Ou sim São essas Catacumbas Que são Meio que Sofríveis De explorar Pois é Aparecem olhos Ali Olhos Que causam Acúmulo De morte E o negócio É o seguinte Sobre o acúmulo De morte Ali Você não tem Como destruir Aqueles olhos Você simplesmente Tem que lidar Com aquele acúmulo E evitar Ser completamente Pulverizado Por isso O que significa Que é Extremamente Lento E metódico Você seguir Pelas Catacumbas Pelo menos Eu sei Exatamente Quais são os lugares Que eu devo Isso ainda Tá fresco Na minha memória Porque Honestamente Eu não sei Como poderia Não estar fresco Na minha memória Levando em consideração Como Esse lugar Aqui É Bem Elaborado Bem Elaborado Com lugares Extremamente Memoráveis O tempo Inteiro Ok Eu não vou Te dar chance De atacar Absoluto Tonho Simplesmente Ficou parado Ali Com a boca Aberta Olhando pra mim Eu sei Que ele não pode Fechar a boca Mas ele Essas estátuas São uns quintessenciais Bocas Aberta E não há dúvidas Sobre isso Eu me lembro De algo Espetacular Que Ok Pois é É isso O que o Senhor Canhão Faz ali Como vocês Podem perceber Não é super legal Sabe o que Não é super legal Também Eu levar dano Ali Tipo Eu quero Não Não ter que utilizar Uma quantidade Muito alta Ok Eu não sei Porque esse lugar Aqui está meio verde Mas Tudo bem Isso é notável Uma coisa aqui Que realmente Me incomodou Sobre essa catacumba E fez eu refazer Diversas vezes É que eu perdi Uma Eu perdi Uma possibilidade De seguir em frente Por lugares De uma maneira Que realmente Acabou me incomodando Mas E é aqui Deixa eu ver Eu acho que é uma boa ideia Eu simplesmente Cair aqui E sair lutando Com uma turma Correto Ah quer saber Pouco se importa Pouco me importa Pouco me importa Pera aí É uma turma De basiliscos Eu tinha esquecido Completamente Desse fato Mas eu me lembro Muito bem Do pânico Causado Ah quer saber Eu vou ficar aqui De longe Eia Ok beleza Assim eu evito A nuvem de peito Ali que Olha quer saber Sabe o que Death Flight É no fim das contas Levando em consideração A cor dessa fumaça Provavelmente Deve ter cheiro De fumaça De cigarro O que Significa que Tipo Aquela A árvore De Dark Souls Que te leva Lá pra baixo Etc Provavelmente Deve ter um Dos cheiros Mais horríveis Possivelmente Imagináveis O que honestamente Faz eu Acabar pensando No conceito De simplesmente Cheiros Em videogames Porque tipo Eu sei que já Houve algumas tentativas O que é Absolutamente Insano A propósito De Ter cheiros Respectivos Em videogames Com algumas Coisas Mas tipo Isso tem a ver Com simplesmente A liberação De aromas No ar O que significa Que você Teria que Recarregar Cartuchos E fazer refil E fazer refil Em outras palavras Algo que na prática Realmente não funciona Porque Aromas De uma maneira Inerente São voláteis Então Eu esqueci Completamente De coletar Isso aqui Mas quer saber Sem problema Viu só? Margem de erro Tremenda O que que eu Tava Dizendo Exato Boa Pergunta Eu posso seguir Por ali Mas eu quero Seguir por aqui Neste momento Exato Eu não sei Enfim Basicamente O que eu Quero dizer É que Uma maneira Que faria Funcionar O que eu Estava Pensando Seria Sei lá Ao invés De fazer Você sentir Cheiros Realmente Isso Funcionaria Diretamente Estimulando O seu Cérebro Através De eletrodos Etc Isso é Exatamente O tipo De coisa Que faria Isso funcionar Por mais Insano Que Soe Mas Provavelmente Isso não vai ser Eu Não acredito Que é tão fácil Derrotar Este cavaleiro Específico Aqui O Ok Ele não é O Que tipo De nome Errou Bom Eu não sei Como eu estava Tentando dizer Esse cavaleiro Específico Depois De eu Sofrer Bastante Para chegar Aqui Tipo Provavelmente Uma hora Inteira De gameplay Completamente Tinha Tentativa Foi nobre Isso Que importa Completamente Acabou Comigo Comigo E foi Um sério Problema Que me deixou Frustrado Mas Enfim Olha a quantidade De caminhos Que existe Aqui Tipo Parece Que só tem Um ou dois Caminhos Para você Seguir Mas não Tem ali Tem ali Tem ali Em cima Tem ali Tem ali Tem aqui Atrás E esse Tempo todo Olhos Eventualmente Aparecerão E serão inconvenientes Ok Foi tremendo Ter chegado Aqui Em cima Para conseguir Coletar Esse item Isso Já Já me Deixa um Pouquinho Mais relaxado Porque isso Não é Exatamente Um salto Simples De se fazer Ok As estátuas Se ativaram Ok As estátuas O Yuda Se ativaram E agora Eu preciso Correr Até aqui Ok É simplesmente Peraí Ok Posso subir Em cima Eu acho Que tem Uma maneira Mais segura De eu subir Nessa plataforma Com espinhos Do que A maneira Que eu tentei Originalmente Ok Deixa eu Simplesmente Ficar com calma Aqui Por um Pequeno Tempinho Deixa Deixa O acúmulo Se reduzir Então Hora de correr Ok Agora eu não estou Mais sendo visto Porque é tipo Um cone de visão De Metal Gear E é importantíssimo Ah Olha só Você pode simplesmente Ficar aqui do lado E Saltar Aqui Então é assim Que você Com perfeita segurança Consegue subir Aqui em cima Para conseguir Aquele capacete Eu não tinha A menor ideia Que isso Era tão Simples De se fazer Mas Acaba sendo Extremamente Simples Mas E as horas São invencíveis Simplesmente Completamente Invencíveis Vai fazer até Um efeito Que parece Quando você Apara um inimigo Inclusive Que é notável Ok Cai dentro Vamos enfrentar Um de cada vez Meu O alcance Desse arremesso É realmente ruim Mas ok Inimigos Que simplesmente São atordoados Em poucas pancadas Não tem muito Que podem fazer Sobre só A propósito Lança de relâmpago De cavaleiro É provavelmente Um dos melhores Encantamentos Do jogo Inteiro É extremamente Extremamente Útil Uou Ah qual é Eu rolei Bom eu sei O jogo Discorda completamente Mas Eu rolei Não há dúvida Alguma sobre isso Vamos ignorar O fato De eu Não ter rolado De maneira alguma Mas tudo bem E com isso A gente volta Para cá Para o caminho Principal E é Basicamente Mais ou menos Nessa hora Que você pensa Ok Isso aqui Foi uma catacomba Realmente legal Realmente densa Cheio de Caminhos Cheio de itens Aí você encontra Este elevador E aí você percebe Que isso é Somente O começo Pois é É um pouquinho Absurdo Mas É assim Que acontece Ah a propósito Aqui Como vocês podem Perceber Tem mais olhos E esses aqui São bem tranquilos Você simplesmente Sai correndo Atrás deles E não há muito Que possa ser feito Sobre isso Aí você chega aqui E você Ah quer saber Eu ia falar Que eu ia dar Uma esperada A Lima Né Tipo Não é um acúmulo Muito grande Eu acho Eu acho que Seria realmente Difícil Você ter Muitos problemas Com aqueles olhos Em particular Mas Sei lá Novamente Tem muitas armadilhas Em jogos Cujo objetivo É fazer você Entrar em pânico Mais do que Qualquer outra coisa E falando em coisas Que fazem você Entrar em pânico O Boca Aberta Gigante Não é exatamente O que eu queria Fazer referência Porque eu pensei Que eu estivesse Num lugar diferente A propósito 1886 de dano Me lembrando De um jogo Exclusivo De Playstation Que era ruim E basicamente Serveia mais confiado Do que qualquer coisa Você tá vendo Aquele camarada Ali em cima No meio Das duas estátuas No meio Dos dois gremlins Ele Utiliza encantamentos Realmente irritantes Que são um problema E quer saber Eu vou Simplesmente Descer aqui Ou E coletar isso aqui Ok Lírio do Vale Fantasma Grande Não estava preparado Para o Basiliscos Não estava preparado Para encontrar o Basiliscos Mas Tudo bem Eu consigo Acabar com eles Ok Deixa eu Deixa eu voltar aqui Porque eu consigo Ficar aqui Em paz E tranquilidade Ok Beleza Isso aqui é basicamente Um clone Daquela Parte anterior Ali Ok Ok Todo mundo Tentando fazer eu morrer Com cigarra Cigarra de fumaço Sim O meu O meu Personagem Original De Sonic Não Copiem Não copiem Não copiem Não Não é somente Eu estava pensando Hum Um super vilão Que mata Tenta matar o herói Utilizando Fumaça de cigarro Isso provavelmente É algo que já existe Tipo Não é somente Isso soa Meio que como Algum vilão De Capitão Planeta E provavelmente Deve ter um vilão Igual Na DC E um vilão Igual na Marvel Ou Possivelmente Múltiplos disso Honestamente Eu nem sei Qual é o propósito Daquele buraco Mas tudo bem O mago Ali em cima Ficou completamente De saído E não me viu Quer saber Minha estratégia Acabou sendo Perfeita Propósito Tá vendo ali em cima Pois é Você pode pensar Que É Oh Propósito Reparem É extremamente Importante Você perceber Que pode Cair aqui Mas Sabe o que É muito mais Importante Do que simplesmente Perceber Que você pode Cair aqui E seguir em frente Por esse caminho Bom Vocês verão Que eu simplesmente Vou aqui Eu subo essa escada Ela me leva Para lugares Tipo bem Bem tranquilo Tem um baú ali Você é atacado Por inimigos Uma pequena Emboscada Tipo Basicamente O que você costuma Ok Qual é Eu vou acabar morrendo Se eu não tiver cuidado Ok Deixa eu beber Meu Eu não acredito Que este inimigo Acabou sendo Tão Perigoso Aqui Mas Ele acabou sendo Ok Deixa eu acabar contigo Apareceu mais Alguém atrás de mim Né Não O que me surpreende Mas Espera aí Para falar a verdade Eu acho que Eu estou confundindo Esse lugar Com outro lugar Aqui Livro de receitas Do Dragão Oceão Realmente legal Etc Etc Tá vendo isso aqui Tá vendo isso aqui Essa foi uma porta Que eu tinha perdido Por pura Jumentice Da primeira vez Que eu Joguei Essa DLC E olha Só depois De tentar Procurar no YouTube Que eu consegui Achar aquilo Mas Yeah Agora você sabe Tipo Eles escondem Algumas coisas Em lugares Que acabam sendo Tão absurdos Que é um negócio Incrível Mas Yeah Eu acho que Isso foi O último Desafio Relevante Dessa catacumba Segredo Coisas escondidas Etc Então a gente Pode seguir Em frente Aqui De boa Em paz Isso provavelmente Não foi a melhor Maneira De eu avançar Por ali Mas É Faz pouca Diferença No fim das contas Ok E Ah Não temos nada aqui Somente Seguir em frente Enfrentar o chefe Sabendo Que o chefe Que a gente vai enfrentar Aqui é um cavaleiro Da morte Eu me pergunto Será que Literalmente Vai ser útil Hemorragia Aqui Tipo Os inimigos São Quer saber Tô nem aí Deixa a gente Enfrentar Logo o cara E pronto Ok Deixa eu reagir Pelo menos Ok R2 Ou Imediatamente Atordoado Tão fácil Ok Quer saber Tranquilo Ou Fazendo Contato Aqui cedo Demais Ok Fui atordoado Ah Talvez Eu tô Fazendo Fazendo isso aqui De uma maneira Que realmente Não é inteligente Ok O que você vai fazer Eu esqueci do agarrão Eu esqueci completamente Do agarrão Ok Eu não estou mais Numa boa situação Ok Hora de beber Oh Não Não foi Ok R2 Ok Hora de beber Novamente E Consegui Contra-atacar Maravilha Isso É o que eu quero ver Ok R2 R2 Ou Peraí Porque eu não tô usando A resistência Tá aí uma boa pergunta Ok Oh Isso foi incrível Bebe E continua atacando Ou R2 Peraí Aquilo não foi uma boa ideia Mas isso aqui é Não 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 foi Hum Ok Camarada Eu sei que essa Luta está indo Como ela está indo E eu tô fazendo Um bom trabalho Aqui com Os R2 E etc Mas eu tô Começando a achar Que eu deveria Utizar a clava Fica simplesmente Atrasando Seus ataques De tal maneira Oh Peraí A todo lado Tão perto Tão Absurdamente Perto De um sucesso Hum 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 Ok Qual será a melhor maneira De fazer Isto aqui Bom Uma coisa que eu sei É que Trocando aqui Pra clava Isso já vai Deixar o mais pesado Yep Com certeza Com certeza Como imaginava Então deixa eu Ok Quer saber Pouca diferença Aqui na armadura Agora deixa eu Ok Morragei o podredão Isso aqui Melhor de ataques carregados Quer saber Eu vou trocar isso aqui Pelo talismã de duas mãos Porque isso aqui Não é condicional E eu vou Naturalmente Utilizar Arco de runa E acredito Que eu essencialmente Já estou Pronto Para lutar novamente Tipo Especialmente Considerando Como Aquilo foi Uma luta bem boa E eu quase Consegui derrotá-lo Ok Vamos lá Segundo round Pimba Toma essa Isso foi incrível Realmente incrível Ok Deixa eu beber Aqui Meu Cara Quando ele faz isso Demora Umas 10 horas Para te atacar Ok Eu tenho que parar De imediatamente Contra-atacar Uh Eu rolei Eu rolei E quer saber Ao invés de ter rolado Eu deveria Ter simplesmente Ah Quer saber Deixa eu Sair aqui Para trás de um pilar Ok O que eu ia dizer Quer saber Não importa o que eu ia dizer Ou não Seja Atordoado E leve um R2 E leve um R2 Agora deixa o suficiente Ok Tenta me atacar aqui Garra de leão Pimba Quer saber Eu deveria tentar Utilizar mais Garra de leão Ali Não fazer isso Foi um ex Certamente Droga Ok Agora contra-ataca Rola para trás Rola para trás Ter levado Pancada ali Não foi parte Do meu plano Mas acabou servindo Ou É Tremendo E acho Que isso aqui Vai ser Um Sucesso Uh Ele foi atordoado Ali E foi atordoado Aqui Oh Spame a garra de leão É tão Tão eficaz Peraí Deixa eu utilizar O pé de ave Sucesso Uh Ok Isso Isso foi uma Bela Duma luta Sem dúvida Alguma Foi meio ruim Eu ter Morrido Ali daquela vez Mas quer saber Não tem problema Eu deveria ter tentado Utilizar a âncora Enferrujada Contra ele Honestamente Isso Realmente parece Como algo Que eu deveria Fazer Mas É Paciência Deixa eu Simplesmente Teleportar Agora Bom Vamos sair daqui Vamos sair daqui Porque eu Quero explorar Aqui em cima Especificamente Tentar encontrar Aquela Catacumba Ver se ela Realmente existe Ou não existe Se é Simplesmente Algo Que é uma Teoria Ou se Realmente É um Marinheiro De tíbia Eu acho Que é um Marinheiro De tíbia Considerando A situação Dos esqueletos Ali Mas eu Estou Surpreso Que eu Não acabei Encontrando Ele De qualquer Maneira Mas Quer saber Tanto Tanto faz Pouco Pouco Importa Ou pelo Menos Eu posso Fingir Que isso Pouco Me Importa Porque Tipo Para ser um Marinheiro De tíbia Eu não teria Que ter água E eu não me lembro De ter visto água Em nenhum lugar Aqui Peraí Dá para eu Soltar aqui Lá para baixo Rapidamente Eu acho Que dá Para ser Perfeitamente Honesto Que Me surpreende Mas É somente Uma teoria O olho De férias Temécio Ok Oh Oh Olá Caminada Como vai você Amigo Dos esqueletos Gigantes Simplesmente Casualmente Aí E eu Errando Você Completamente Boa parte Do tempo Pois é Bons tempos Na verdade Com certeza Que raios É isso Campanário De hell Feno Arma De inteligência Honestamente Eu nem me lembrava Que isso aqui Era uma arma Que existia Mas Quer saber Considerando A raiz Que eu Acabei De obter Ali Eu acho Que está Na hora De a gente Teleportar Para cá Ok Tá na hora De finalmente A gente conseguir Umas recompensas Vamos dar logo Sete De uma vez Ok Rogido de fera Vitalidade bestial Ok Vitalidade bestial É Extremamente Algo bom Que basicamente Qualquer pessoa Pode utilizar Para bom proveito Ok A propósito Acredito que Neste momento Yeah Grunk Não está Exatamente Super feliz Com a gente Como vocês Podem perceber E o cara É forte Como vocês Podem perceber Mas Felizmente Simplesmente Batendo nele Um pouquinho Faz ele Ficar um pouquinho Mais Contido E ele não vai Mais te atacar A partir de agora Ok Honestamente Eu não sabia Que era só Questão De Atordoá-lo Uma só vez Mas Da hora Que O jogo Ainda Está Considerando Isso aqui Uma zona De combate E Interessante Que é só Tipo A música De combate Comum De Kaelid Ao invés De ser Qualquer outra Coisa Ali O que É fascinante Enfim De volta Para o Lago Congelante Não era uma Catacumba Eu estava Correto Sobre isso Pelo menos Yeah A propósito Está vendo Esse Lago Congelado Gigante Pois é O negócio Do lago Congelado Gigante É que ele Basicamente Não tem Nada Interessante De você Conseguir Nessa mente Eu acabo de perceber Que o meu Build aqui É meio Que um Desastre Para tentar Enfrentar Aquele Esse dragão Então Quer saber Eu acho Que essa Glythe É a melhor Coisa Que a gente Tem Para seguir Em frente As cacacarga Média Aqui E pronto Mas É Um dragão Vai aparecer E basicamente O que eu Tinha Ok Qual é Dessa cintilação Oh É um Desses Que honestamente Está Bem Visível Aqui Ok Vamos tentar Mais ou menos Por aqui Quase Bom Suficiente Mas Só ficou no Quase Ok Deixa eu partir Para cá Então Interceptar Fracasso Completo Interceptar Ok Não 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 Aquilo Não Foi Uma Interceptação Mas Isso Será Isso Não Foi Mas Isso Será Errei Novamente Ok Ok Vamos Vamos lá Vida Mãe Sendo Tão Rápido Assim Se eu Estivesse Atacando Na direção Contrária Isso Teria Dado Certo Ok Vamos Lá Como Assim Ah Ok E se eu Começar A seguir Por aqui Bom Aquilo Foi Uma Bela Ideia Mas Não Deu Certo Ah O problema É que Esse Rastro É Praticamente Invisível E O Meu Timing Certamente Não Ajuda Ok Se eu Tivesse Uma Arma Com Alcance Peraí Ok Foi Uma Bela Tentativa Aquilo Mas Vamos Ver Se Aqui Isso Está Ficando Cada Vez Mais Idiota Não Há Dúvida Alguma Sobre Isso Ok Como Essa Aqui Está Ficando Cada Vez Mais Idiota Eu Sei De algo Que Nem Alcance Exceto Que Ele Está Parado Ali E Agora Continuar Um Pouco Ok Isso Tem Um Câncer Mas É Lento Propósito Eu percebo Que Eu Devo Colocar Isto Aqui Então Eu Devo Colocar Você De volta Aqui Ok Beleza Oh Pera Ele Ele Está Continuando A dar Voltas Ali Ok Tudo Bem Eu Vou Simplesmente Ficar Aguardando Aqui E Assim Que Ele Aparecer Ok Sucesso Oh É Aqui Que Você Consegue Sepulco Que É Aparentemente Uma Cinza De Guerra Extremamente Boa Para Você Fazer Dano Extra Então Bom Excelente Que eu Consegui Isso Mas É Bem tarde No jogo Que você Consegue Obter Aquilo Muito Mais Do que Eu Imaginava E Agora Tá Vendo Tá Vendo Isso Aqui Tá Vendo Como A Gente Não Está Vendo Pois É Isso Aqui Essencialmente Oh Olá Borealis Neva Congelante Isso Aqui É Essencialmente Como O Pior Lugar De Dark Souls 2 Não Exatamente Aqui Mas Vocês Certamente Entendam Peraí Só 406 De Dano Sério Essa Quantidade De Dano Tão Baixa Ok Eu Sabia Que Isso I Acontecer Vamos Lá Bafo De Fogo Bom Bafo De Gelo Na Verdade Você Vai Utilizar Mas O que Você Tá Fazendo Oi Esse Ataque Oh Qual É Sério Eu Tava Mirando Naquilo Oh Morales Tu Eu Me Lembro Disso Realmente Ser Uma Luta Super Irritante Contra Esse Nagão Mas Ah Yeah Mesmo Com a Nossa Situação Overpower Aqui Continua Sendo Ok Deixa eu Ver Se Isso Ok 324 Só Isso Meu Por que Você Lava Tão 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 Baixo Eu Não Sei Mas Tipo Eu posso Atingir A cabeça Dele Diversas Vezes Mas Não Significa Que Os Resultados Serão Bons Ok Tem que Por que Eu fiz Aquilo Eu Não Sei Mas Eu Consegui De Alguma Maneira Desse Pacto De Fogo Ok Agora Ele Dá Este Grito Qual É Eu Rolei Vocês Viram Os Primeiros Quadros Ali Quer Saber Eu Acho Que A Melhor Coisa Se Fazer Ali É Saltar Ok Lá Vai De Novo Simplesmente Berrando Na Nossa Cara Saltar Não É O Segredo Saltar Não É O Que Você Deve Fazer Ok Como Isso Foi Um Erro Pare Pare De Berrar Por Favor Pare De Berrar Ok Droga E Eu Acho Que Isso Está Sendo Uma Situação Realmente Feia E Para Ser Perfeitamente Honesto Está Uma Situação Tão Feia Que Eu Vou Simplesmente Correr Com Rabo Entre Entre As Pernas Aqui Deixa Deixa Eu Simplesmente Remanejar A Minha Estratégia Completamente Aqui Aí A Situação Vai Ficar Bem Bem Diferente Ok Deixa Eu teleportar Para cá Deixa Eu Me Recuperar Deixa Eu Me Conter Novamente Eu Não Precisava Ter Descansar De Novo Mas Tudo Bem Agora A Situação Vai Ficar Bem Diferente Na Nossa Luta Contra Borealis Peraí Falando Sobre Luta Contra Borealis Eu Acho Que Ok Aqui Na Direita Nesse Paredão Eu Acho Que Existe Uma Caverna Eu Acho Que Eu Sei Exatamente Qual Caverna Tem Uma Caverna Ali Ok Eu Estou Surpreso Que Eu Consegui Me Lembrar Disso Mas Tudo Bem Ok E Agora Nós Realmente Enfrentaremos Borealis Só Deixa Eu Utilizar As Coisas Aqui Que Eu Preciso Ok Camarão Deixa Utilizar Camarão Ok Bora Lá Lutando De Verdade R2 Oh Droga Ok Consegui Desenhar Tá Tudo Ok Você Vai Fazer Oh De Novo Com Grito Peraí Oh Não Estava Segurando Com as Duas Mãos Isso Foi Terrível Oh Meu Vou Atisar Papo Congelante De Novo Ah Ok Uma Coisa Que Eu Estou Percebendo Que Estou Fazendo Demais Aqui É Tentar Desenhar Na direção Errada E eu Tenho Que Parar Com Isso Ok Vamos Lá R2 Carregado Erra Completamente Erra Completamente De novo Utilize Resistência 3 E seguidas Por algum Motivo Insano Ok Como Raios Eu errei Isso Ok Pelo menos Eu não errei Isso E vocês Viram A quantidade De dano Sério Que eu Fiz Pois É Isso É O que Eu Queria Ver Maravilha Maravilha Continue Fazendo Esses Tipos De Ataque Olha Isso É Tanto Dano Tipo Eu acho Que eu Estou Fazendo Porque É Fogo Isso Aqui Faz Dano De Fogo E Eu Tinha Meio Que Esquecido Completamente Isso Mas Bom Borealis Foi Então Derrotado Graças Ao Frango Eu consigo Coração de dragão E acho que Não muito Além disso Que É Um pouquinho Frustrante Mas Está Valendo Fim das contas E deixa eu Retirar isso Colocar isso E agora Está tudo Joia Podia Novamente Ter trocado Para conseguir Outra coisa Etc Mas Não Vou Me Preocupar Muito Com Isso Eu Vou No entanto Tentar Seguir Para Aquela Caverna Ali Esta Caverninha Eu Honestamente Não me Lembro Quão Longa Ou Difícil Ela É Mas Eu Sei O Resultado Final Eu Sei Que O Resultado Final É Meio Engraçado E Eu Sei Que Eu Certamente Vou Acender A Lanterna Agora Com A Lanterna Acesa Vamos Seguir Por Aqui Tipo Não sei Se Eu Me Lembro De Partes Dessa Caverna Eu Acho Que É A Melhor Manera De Se Referir A Isso Será Que Somente O Chefe Não Ok O Game Que Dessa Caverna É Que Tem Essas Cobras Lesmas Que Estão Utilizando Cinzas E Você As Derrota E Os Fantas Desaparecem Basicamente Essa Gimic E Tem Água Brilhante Ali Que É Visualmente Interessante Para Dar Uma Característica Única Para Essa Caverna Aqui Com Também O Musgo Verde Brilhante Ali É Realmente Algo Que Vai Ser Meio Difícil De Esquecer Mas O Chefe Que A Gente Enfrentar No Final Vai Ser Muito Mais Difícil De Esquecer Isso É Com Certeza Provavelmente Um Dos Momentos Mais Memoráveis De Elden Ring Como Todo Ok Vamos Prosseguir Por Aqui Aí Depois Se eu Conseguir Encontrar Um Beco Sem Saída Eu Vou Simplesmente Dar Meia Volta E Seguir Ali Para Baixo Porque Aqui Eu Acabo Chegando Em Lugar Nenhum Estranho Muito Estranho E Que Me Deixa Intrigado Não Suficiente Para Dar Meia Volta Mas Intrigado De Uma Oh Discípulo De Okina Desde Quando Você Existe Camarada Eu Não Sei Mas Quer Saber Tchau Inaba Você Definitivamente Existiu Não Sei Porque Eu Me Preocupei Tanto Em Ter Enfrentado Ele Ao Inves De Simplesmente Ir Para Lesma Cobra Direto Ali Mas Vamos Deixar Isso De Lado Enquanto A Gente Sai Correndo Por Aqui Meu Olha Só Para Esse Lugar Isso Aqui Nem Parece Elden Ring É Olha As Coisas Junco Branco A Propósito E Tem Acho Que Ou Duas Ou Três Bom No Mínimo Tem Duas No Máximo Tem Três Agora Observem Ok É Isso Mesmo Eu Ia Dizer Observem T4 Ok Em Algum Desses Caminhos Laterais Será Que Tem Uma Caverna Que Vai Me Levar Para Aquele Lugar Que Você Acaba Descendo Aquele Buraco Eu Não Sei Pode Ser Que Aquele Buraco Não tenha Nenhum Significado No fim Das Contas O que Eu Acho Um Pouquinho Improvável Mas Improvável Não É Impossível Ok Agora Vamos lá Porque Nós Iremos Enfrentar Outro Apóstolo Da Fé Divina Que Tenta Nos Atacar Com Fogo Aqui Sinto Muito Mas Grande Erro Grande Erro Especialmente Considerando A quantidade De dano Causada Ali Mas Sangramento Funciona Contra Esses Caras Tipo São Fantasas Portanto Não deveriam Sangrar Ah Quer Saber Pouca Diferença Diferença Muito Pequena Não chegou Nem na Segunda Forma Nem Nada Mas Pois é Não é Somente Isso É uma Boss Rush Porque Imediatamente Um Nobre Da Pela Divina Aparece Aqui Para Fazer Uma Tentativa De Ornstein Small Aqui Ok Pensei que isso tivesse sido ruim Mas não foi Ou ali foi No entanto Ok Que tal Merda Isso Deu Um Soco Ali Isso É Hilario De se ver Ó Qual é Por que eu não estou utilizando resistência Esse foi o meu Eu deveria utilizar resistência Pimba Cata Pimba Mais uma vez E atordoado Recupera a energia R2 Oh Agora ele vai explodir Ele explodiu Tome essa E agora Ele vai ficar girando Ok É assim que você desvia do giro A propósito Se você achou que isso aqui era algo difícil Como vocês podem observar Não é Resistência Salta Contra-ataca R2 mais uma vez Atordoado Recupera a energia R2 R2 Mal momento Para fazer R2 R2 de novo Cai fora Bebe Entra me atacar Ei Chega mais Oh Olha só Ele chegou mais Como eu queria E depois de você derrotar isso E pensar Uau Isso foi um monte de esforço Etc A música não para Porque o chefe verdadeiro aparece E é isso Essa é a luta Tô dizendo Quando Quando Elden Ring Quer ser um jogo de comédia Elden Ring Se torna um jogo de comédia E com tremendo sucesso Sem dúvida alguma Ok Ah Eu acho que eu já tenho o suficiente Para conseguir mais um outro nível Na verdade Quase 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 O suficiente Espera Porque eu não estou Indo direto para cá Boa pergunta É Esse tanto deve bastar Não é? 2.400 Não Não vai Ok Ok Mais cinco desses Eu acho que Honestamente eu não precisava desse tanto Ok 22.400 Beleza Tipo eu provavelmente deveria prestar atenção No número de runas necessárias Para conseguir um nível Antes de ficar Utilizando as runas aos poucos Né? Não é? Tchau Tchau